Oi, meus amores! Estou de volta pra mais um vídeo nesse canal de, meu Deus, e eu já comecei quase caído aqui, né? Chegou aqui agora, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nada. Toda vez que eu postar um vídeo de comprinhas, os vídeos lá do brechó, então já corre, já se inscreva e ativa o sininho, tá? Não esquece de deixar seu like também, que ele ajuda bastante, e comentem bastante, eu quero saber. Porque hoje o vídeo está sensacional, é vídeo de compras, eu quero saber o que vocês mais gostaram, o que vocês acharam, eu quero saber muito a opinião de vocês, ela é super importante, tá? Vou reagir aí, vou botar coraçãozinho em quem comentar bastante no vídeo, ok? Hoje o vídeo é incrível, mas antes, antes, para tudo, roda a vinheta! Gente, olha só, me sigam lá no Instagram também, tá? Gente, meu Instagram vai aparecer por aí, já corre lá, me acompanha, para poder ficar por dentro de tudo, segue o Instagram da Lovito também, gente, hoje o vídeo é da Lovito, tá? O que é Lovito, meu Deus? Lovito é uma loja oficial da Shopee, com preços sensacionais. Eu fiquei abismada, gente, abismada. Vocês vão ficar parecendo mulheres muito ricas, incríveis, maravilhosas, bem vestidas, gastando muito pouco, porque é muito barato, muito barato. E as peças aí são sensacionais, então, ó, tem todas as informações, gente, estão aqui na descrição do vídeo, entram lá, dão uma olhadinha, tá? E eu vou ter cupom de desconto para vocês, gente, ó, 15% de desconto nas compras acima de R$59,00, usando o meu cupom, ele vai aparecer aqui, ó. Apareceu aí para vocês, é só ir lá, na hora de finalizar, você põe lá para usar o cupom, o cupom da loja, vai botar aí esse código, vai ganhar 15% de desconto. Olha, os preços já são ótimos, com 15% de desconto, então, vai ficar sensacional, tá? Também tem um outro cupom, hein, cupom de 25% de desconto para umas peças selecionadas, tá? Ó, dá uma lida na descrição do vídeo, que lá vai estar tudo detalhado, os primeiros comentários, eu vou deixar o primeiro comentário fixado com os meus cupons para vocês usarem bastante, ficarem lindas na moda e gastando muito pouco, ok? Vamos lá, gente. Vou mostrar aqui, ó, isso tudo aqui que eu comprei, gente, olha como eu sou rica, ó, olha isso aqui, ó, 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 dá até para fazer sorteio, gente. As peças, gente, vêm embaladas nesse saquinho aqui de ziplock, super bem embaladinhas, agora eu joguei tudo aqui no chão, gente, tem que abaixar para pegar. Fica fazendo graça? Tudo embaladinho, super bem embalado, é, as compras, gente, eu dividi minhas comprinhas em três pacotes, o ideal é que vocês façam para como não ser fachado, vamos lá, vamos, dicas com a mamãe. É você dividir as compras em 40 dólares, tá? Gostou, quer gastar 80, 80 dólares não, é, 40, é, 40 dólares, tá? Que dá mais ou menos uns 150 reais, ok? Então, façam compras, o ideal é que vocês façam compras de, é, a cada 150 reais. Quer comprar 300 reais em mercadoria? Faz duas comprinhas de 150, ok? É, que seria 40 dólares, por isso que eu estou explicando mais ou menos em 40 dólares, a gente deixa esses 10 dólares para o frete, porque mesmo que vocês não paguem o frete, o frete vem de escrito, então é importante vocês fazerem isso, terem essa preocupação e aí vai ser só sucesso, gente, só sucesso. Mas vocês querem saber o quê? Vocês querem ver as peças em mim, vou mostrar, vou vestir, tá? Vou falar um pouquinho sobre a qualidade, sobre as peças da dica de moda, porque aqui a gente não mostra só compra não, a gente dá diquinhas em corpinho real, hein, gente? Aqui não é magrelinha não, aqui não é 38 não, tá? Tamanho real, peças num corpinho real, com um buchinho aparecendo, para vocês verem a realidade, hein? Então vamos lá, já enrolei bastante, já falei mais comida cobra, eu falo muito, gente. Então já vou começar mostrando aqui a minha primeira peça, que é esse vestidinho, é um vestidinho justo, cinza, maravilhoso. Ele custou R$ 62,90, gente, olha só que lindo. Olha só que linda a etiquetinha, gente, a etiquetinha da Lovito. Olha, vem com essa etiqueta chiquérrima. Ah, não é qualquer coisa não, tá? Esse vestido aqui é uma malinha, é uma malinha mais fininha, mas o que vocês querem ver é em mim, né? Então, ó, vamos lá, gente. Já vesti aqui a nossa primeira peça, o vestidinho cinza justo. Copa, Copacabana, parará, parará. Vamos lá, gente, esse primeiro vestidinho aqui, eu pedi tamanho XL, ok? Como os bônus vai aparecer aqui para vocês, vai aparecer as minhas medidas, para vocês conseguirem comparar, e pedir do tamanho certo para vocês, ok? Então, tem medida, do outro lado tem a foto do site e o valor que eu paguei, para vocês saberem o valor certinho, beleza? Pedi tamanho XL, ele tem sobra, é um tecido com muita elasticidade, tá, gente? Então, ele tem sobra, ó, olha o quanto estica ainda no meu quadril, tem sobra na minha cintura, tem sobra no busto, ok? Então, é, vocês conseguem se basear para ver que ele estica, ele estica bem aqui, gente, tem mais, eu acredito que uns 10 centímetros ainda de, eu tenho 98 de busto, eu acredito que esse vestido vai até uns 110 de busto, vamos dizer assim, talvez até mais, porque, olha só, tem bastante elasticidade, ok? É, vamos falar um pouquinho do tecido, gente, ele é uma malha, ok? Uma malinha canelada, o que é malha canelada, Marcia? Pelo amor de Deus, é isso aqui, ó, tá vendo? Esse caneladinho aqui, bem maravilhosa, ok? É, é um tecido mais fino, então, ele não vai dar tanta sustentação assim, por ser um vestido justo, vocês conseguem ver até porque marcou um pouquinho a minha barriga, eu tenho uma pochetinha, um buchinho, eu falo que marcou o buchinho, mas não faz mal, tem outras formas da gente usar, a gente pode jogar uma terceira peça aqui, podemos, é, brincar com jaqueta jeans, com blazer, com camisa, vocês vão ver, porque eu trouxe três opções de usar esse vestido, as outras peças que eu comprei, que combinam com ele, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ok? Outra sugestão de uso que eu dou pra vocês, é um cintinho, eu peguei esse cinto aqui mais fino, meu velho cinto, quem me acompanha aqui no canal, já me viu com esse cinto outras vezes, um cintinho mais fino, porque ele já vai, olha, ele vem, peraí, deixa eu só fechar aqui, gente, que não fechou, ele vem já dar essa esculpida aqui no corpo, ok? E aí dá pra vocês, olha, eu coloquei essa bota ficando mais alta, eu não gosto, não é muito a minha pegada, vocês podem pôr um tênis, podem pôr um escarpão, podem pôr uma sandália, vai ficar bem bonito, uma anabela, ok? Uma sapatilha, é um vestido muito versátil, que encara dia, encara noite, ele vai, olha, um look mais arrumadinho, vocês vão ver, acho que a última peça aqui, que eu vou mostrar usando ele, como já é um look mais, mais, é, pro dia a dia, ok? Mais descontraído, e ele vai encarar, porque é uma peça muito versátil, ok? Outra opção é vocês botarem um cinto um pouco mais grosso, ó, eu tenho esse outro aqui, que é um pouco mais grossinho, também achei super lindo, gente, e aí também vai, ajuda a disfarçar um pouquinho a barriga, mas é o ideal, enfim, é, vocês que sabem, e não me incomoda, tá, gente? Mas aí tem gente que eu sei que, ah, não, eu acho que tá todo mundo olhando, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o seu buchinho, elas estão preocupadas com o buchinho delas, tá? Então, gente, temos essa outra opção, e, enfim, é uma peça extremamente versátil, que dá pra vocês usarem de várias formas, com cinto, sem cinto, com blazer, sem blazer, com jaqueta, vocês vão ver, tá? Fiquem aí. Minha nota pra esse vestido, eu vou dar 8 de 10, por quê, Marcia, você vai dar 8 de 10? Matar de hologiar o vestido, e vai dar 8 de 10. Porque, eu achei, por achar o tecido um pouco mais fininho, é, eu esperava que ele fosse um pouquinho, um pouquinho, gente, é, e aí, talvez, eu não sei, eu acho que, ó, o meu buchinho aqui, ó, eu falei que não me incomoda, mas me incomoda um pouco, tá, gente? Não é que não me incomoda nada. Então, por isso, não darei nota 10, vou dar nota 8 pelo tecido, tá, gente? Ok? Mas é um vestido bem legal, que dá pra gente usar de várias formas, enfim, eu acho que vocês vão gostar, mas, só pra vocês saberem, tá? Uh, mas aí, o que vocês acharam? Vão aí, eu vou botar aqui, porque eu vou desfilar pra vocês, gente, que eu sou até. E aí, o que vocês acharam do vestido? Achei que ficou bonito, hein? Mas vamos lá, gente, aí, aproveitando a deixa, já que a gente vai botar um vestidinho, lembra que eu falei da tal terceira peça? Olha essa outra peça, eu tirei do saco, gente, sou ansiosa. A gente tem agora esse blazer, é um blazer de oncinha, tá, gente? Ó, adoro essas coisas assim de oncinha, eu gosto, tá? Temos um blazer de oncinha que vai ficar incrível com o vestido, vou provar com ele, pra vocês conseguirem ver, tá? Também, ó, etiquetinha super, com tamanho, esse aqui é um tamanho XL, a etiquetinha de papel chiquérrima da Lovito, maravilhosa. Ó, Esse blazer, gente, pasmem, ele foi R$48,50, e se você usar meu cupom, você tem mais 15% de desconto. Os links de todas as peças, gente, estão na descrição do vídeo, tá? Vamos lá pra olhar. E vamos ver como ficou em mim, gente? Vamos lá, vou vestir. Nossa segunda peça, e segunda proposta, ó, tô lá com o mesmo vestido, gente, é a proposta do blazer, ele é um blazer mais longo, como vocês podem ver, gente, pedi tamanho XL também, tá? Lembrando que temos as medidas aí do lado, pra vocês terem uma noção, tá? Vou fechar aqui pra vocês verem, pra vocês verem a, como é que fica fechado, ele tem um botão só, né? Um botão, não, tem dois, tem um outro botão aqui em cima, ele fechadinho, ele fecha no meu quadril, que normalmente, quando eu peço blazer assim, mais longo, eu tenho um pouco de problema aqui no quadril, ó, mas ele tá, talvez, ó, tem mais um dedinho aqui, de cada lado, então, se você tiver um pouco mais, eu tenho 116 quadril, eu acho que talvez, no máximo, até 120, tá, gente? Pra usar fechado, mas esse blazer, ele tem umas coisas legais, tá? Vamos falar rapidamente do tecido dele, é, ah, deixa eu aqui no busto, tá super tranquilo, na cintura também, tá, gente? É mais quadril mesmo, ok? Ele tem um tecido bem fininho, mas é um tecido como se fosse um crepe, tá, gente? Ó, é um tecido gostoso, é um tecido fino, não tem forro, ok? E nem ombreira. Mas isso, por um lado, é, pode ser que tenha gente, ah, eu prefiro um blazer mais estruturado e tal, mas isso tem um lado bem positivo, porque vocês podem fazer umas brincadeiras bem bacanas aqui, por a peça ser bem molinha, porque se fosse um blazer mais estruturado, vocês não iam conseguir fazer isso. Vocês podem usar assim, puxando a manga, é, e podem dar um nozinho, usar como se fosse uma camisa mesmo, gente, ele vai super funcionar, porque é um tecido molinho, ele não tem forro, e ó, podem prender, e aí com o mesmo vestidinho, podem pôr um tênis, ó, vai rolar um tênis aqui, vai ficar bem bacana também, e tem a opção, se vocês quiserem usar com cinto mais grosso, vocês podem prender, aqui, esse laço, a ponta do blazer, vocês prendem aqui no cinto, e ó, amarra, podem fechar um pouco mais o blazer, e aí, ó, podem usar assim também, enfim, gente, eu super gostei, eu quando peguei o blazer na mão, por isso que eu falo, gente, vistam as peças, antes de vocês descartarem ela da vida de vocês, esse blazer quando chegou, eu fiquei um pouco insegura, eu falei, eu acho que eu não vou curtir, é um tecido mais fino, eu gosto de peça mais estruturada, mas eu amei, eu vou dar nota 9 de 10, não darei nota 10 para ele, porque eu de fato, eu queria pelo menos uma ombreirinha, que eu gosto de uma ombreira, gente, mas aí é gosto pessoal, tá, então nota 9 de 10, para esse blazer lindo, de oncinha, gente, de oncinha, olha só, a cara do poder, olha como eu fico poderosa, gente, eu brinco, gente, vocês se vistam assim, vão lá no mercado, e pedem um quilo de frango, porque a gente é muito, muito glamurosa, para se vestir assim, ficar em casa, não tem para onde ir, minha filha, vai no mercado e compra um frango, mas saiam de casa, que vocês estão lindas, arrumadas, todas vestidas de lovito, lindonas, olha só que incrível, bom meninas, nota 9 de 10, ok, para esse blazer lindo, o preço está aparecendo aí, para vocês, e aí, o que vocês acharam, eu amei, a nossa próxima peça, é uma camisa, gente, é uma camisa mega estilosa, eu amei, de verdade, pelo menos assim, não sei no corpo, mas aqui na mão, essa camisa na verdade, eu já tinha visto ela na Shopee, já tinha visto lá, sabe quando você está dando uma sapiada, ela apareceu para mim, eu super gostei, mas eu confesso, que eu fiquei um pouco insegura de comprar, por causa da cintura, de não caber na minha cintura, sei lá, fiquei meio insegura, eu achei que ela fosse de algodão, ela não é de algodão, mas é linda, vamos ver como ela vai vestir, ela é um tamanho XL também, etiquetinha, maravilhosa, olha só que linda que ela é, e vocês não vão acreditar, sabe quanto foi essa camisa? 37, deixa eu só conferir aqui, 37,99, 37,99, vocês ainda tem o que? 15% de desconto, mas para compras acima de 59, aí vocês vão ter que comprar ela e mais uma outra, tá? Mas olha que maravilhosa, gente, vamos ver como ela fica em mim, que eu estou ansiosa, hein? Mais uma peça sensacional, eu amei essa camisa, olha isso, maravilhosa, uma camisa cinturada, bem bacana, pedi tamanho XL, tá, gente? É, achei que ela ficou certinha na minha cintura, talvez dê um pouquinho mais de, ela até tem folga, gente, não é que ela ficou certa, ela até tem uma folguinha, ó, só que se puxa muito, os botões vão abrir, entendeu? Aí vai ficar feio o caimento, então eu acredito que no máximo eu tenho 85 de cintura, gente, que no máximo até uns 86, 87, tá? Mais do que isso, eu acho que vai fazer esse, esse processo aqui de abrir o botão, tá? Ficou certo no quadril, porque tem que ter esse caimento meio de sainha, ok? E no meu busto, gente, ficou um pouco grande, tá sobrando bastante tecido no quadril, o busto, vocês conseguem ver até aqui, ó, tão vendo aqui? Aqui teria que ter um pouquinho mais de peito pra preencher esse, esse volume, mas achei bonita, tá, gente? Gostei, mesmo assim eu gostei. Eu coloquei aqui fechadinho, pra vocês verem, é manga longa, tá? É que eu puxei a manga, mas ela é uma manga longa, ok? Tecido dela é um tecido mais, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu achei, quando eu olhei, eu achei que era algodão, mas não é algodão, é um tecido, como se fosse um setinzinho sem brilho, é um tecido super macio, e ele tem elastano, tá? Ela estica um pouquinho, não é que nem o vestido, aliás, eu tô por cima do vestido, gente, vocês tão achando o quê, ó, o que que tá rolando aqui embaixo? Meu super vestido, e aí dá pra vocês usarem, olha que legal, como é versátil, é, o vestido, né, que eu tô me referindo ainda, eu amei esse vestido, gente, dei nota 8, mas acho que eu deveria dar 10, né? É, eu gostei, porque, ó, ele combinou assim, com essa pra usar, com uma camisa por cima, é, combinou com um blazer de oncinha, vai combinar com mais uma peça, que eu vou mostrar pra vocês, e esse, essa camisa, dá pra gente usar de várias formas, ó, a gente pode abrir, ah, vamos tentar botar um cinto aqui? Eu e o cinto, gente, finge que tá fechado ainda, tá? É que eu lembrei agora, vamos ver se fica legal, a gente, ó, eu acho que eu gosto, hein? Eu acho que eu gosto, vamos pôr aqui um cintinho mais fininho, uma proposta com cinto mais fininho, assim, eu confesso que eu não morri de amores, acho que eu prefiro 100, tá? Dessa vez, eu acho que eu prefiro 100, mas é bom pra gente poder saber. É, podemos abrir essa camisa, ó, a gente pode abrir, deixar aparecer o vestidinho de baixo, tá? Podemos pôr um tênis aqui também, tirar a bota e botar um tênizinho branco, usar da mesma forma, e a gente pode abrir completamente, usar ela como uma terceira peça, que vai ficar bonito. eu nem mostrei atrás, né, gente? Ó, ela é acenturadinha aqui atrás, é, eu gostei bastante, gente, bastante, eu já tava namorando ela fazia um tempo, vocês podem usar como uma terceira peça, aí pode colocar um tênizinho, tá? Pode usar de bota, põe um colar bem bacana, é, enfim, eu gostei bastante, vou dar nota 10 de 10 pra essa camisa, mesmo ela ter ficado, tendo ficado um pouquinho grande no meu busto, eu amei, nota 10, gente, super gostei, achei que valeu a pena. Nossa, maravilhosa ficou a camisa, vocês viram como ficou bonito, eu super gostei, tá, gente? É, vamos lá, vocês viram como dá, o vestido cinza dá com um monte de coisa, aí ó, eu vou provar ele, vamos ver se vai dar certo, com esse, com a nossa próxima peça, que é esse moletom, eu confesso que eu não sou muito adepta de moletom, tá? Opa, tá vivo, eu não sou muito adepta de moletom, não é muito o meu estilo, esse look assim, mais esportivo e tal, não é que eu não use, eu até uso moletom pra ir pra academia e tal, enfim, mas eu escolhi, porque eu achei a cor linda, e eu falei, eu vou tentar, gente, vou tentar criar uns looks aí, eu amei, gente, ele foi R$ 46,90, tá? Esse moletom, ele é forradinho, tá, gente, ele tem, como é que se diz, desplanelado, olha só, etiquetinha da Lovita, incrível, bem bonita, meia cor, e achei o tecido bom, assim, bem quentinho, vamos ver como vai ficar no corpo, hein? Gente, vamos lá, mais uma proposta do mesmo vestido, só que agora com uma outra peça, olha esse moletom, que lindo, ó, falei tanto do tênis, agora eu coloquei um tênis, tá, gente? Mas vamos lá, eu pedi o moletom, ele é tamanho XL, lembrando que as minhas medidas estão aí pra vocês, eu gosto que eu tô jogando a mão pra cá, e deve estar do lado de cá, as minhas medidas vão subir aí pra vocês conseguirem se basear, tá? Pra vocês saberem aí que tamanho vocês vão pedir, ele é tamanho XL, ele tá super confortável, a gente tem bastante folga aqui pra mim, até no quadril, que é onde normalmente aqui, ó, onde pega mais, tá ok, o tecido é maravilhoso, ele é flanelado por dentro, ele é bem quentinho, tá, gente, ó, é uma flanelinha, achei bem quentinho, gostei bastante, eu confesso que eu achei que eu nem ia curtir muito, então, foi uma das peças que mais me surpreenderam, porque eu achei muito quentinho, gostei, achei bonito, gostei da cor, enfim, achei a qualidade excelente, um ótimo custo-benefício, hein, gente, maravilhoso, e bem quentinho, se é isso que vocês procuram, eu já falei, né, já falei 500 vezes que é quente, bom, gente, é, eu vou dar nota 10 de 10, gostei bastante desse, desse moletomzinho, é, fiz aqui essa propostinha pra vocês, botei com um vestidinho e um tênis, ó, bem lindo, mas ele vai ficar legal também com uma calça jeans, com, é, de repente com uma calça legging, fica legal, com short, com saia, enfim, é um moletom, né, gente, dá pra vocês usarem pra sair, dá pra vocês ficarem em casa, dá pra vocês usarem da forma que vocês acharem mais adequada no dia a dia de vocês, eu super gostei, é uma peça, gente, que, eu não sei se vocês me, acho que vocês não me conhecem muito bem, prazer, mamachute, mas é uma peça que não é tanto, é uma peça que eu tô acostumada a usar, eu não sou muito de usar moletom, assim, no dia a dia, eu uso mais pra ficar em casa, mas eu amei, aliás, eu amei essa proposta, eu super usaria, mesmo não tendo assim, não sendo tão a minha cara, eu gostei bastante, e nota 10 de 10 fácil pra esse moletom, gente, super recomendo, hein, gente, gostei do moletom, vocês viram que bonito ficou, nossa, gostei, adorei com o vestido cinza, mas vocês viram que o moletom, ele vai ficar bonito, não só com um vestidinho, mas também, pra vocês irem pra academia, pra ficar em casa, quentinha, pra usar com uma calça jeans, enfim, gostei bastante, essa peça que eu tava muito ansiosa, pra ela chegar, é um vestido vermelho, eu adoro vermelho, vocês estão vendo, e é um vestido vermelho, estampado, com cinto, achei bem, bem legal, vamos ver como ele vai ficar no meu corpo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, na minha mãozinha, olha que vestido lindo, gente, super poderoso, tem elástico na cintura, tá, ele tem uma fenda aqui na lateral, eu tô olhando aqui, eu achei a fenda meio profunda, mas não sei, gente, vamos ver, no corpo, e olha que lindo, o detalhe da manga, a gente dá o laço, assim, olha essa estampa, não é bonita, gente, eu achei maravilhoso, maravilhoso, tava bem ansiosa, vem com um cintinho, tá, gente, pra gente poder prender, e vamos ver, quanto que foi o vestido, gente, vamos lá, produção, foi R$44,80, gente, muito barato, R$44,00 um vestido desse, nossa, mãe de Deus, hein, gente, uau, tecido legal, gente, é um tecido gostei, tá, um tecido gostei, óbvio, mas vamos ver no corpo, a próxima peça, gente, temos esse vestido, enfim, tirei o vestido cinza, gente, aleluia, uuuh, agora eu vou ter esse vestido aqui, poderoso, um vestido vermelho, todos os vestidos vermelhos, na minha concepção, são vestidos poderosos, hein, gente, pedi tamanho XL, acredito que em mim, o tamanho G teria ficado melhor, ele ficou um pouco grande, tá, ó, tem bastante sobra no quadril, talvez o quadril, é a parte que, não tenho certeza se o tamanho G ficaria bom, tá, gente, eu não sei o quanto menor ele é, mas é só vocês olharem a tabelinha de medidas lá no próprio site, tá, é, cintura também tem sobra, bastante sobra, e ele tá bem grande no meu busto, gente, eu acho que a parte que tá maior, olha aqui, ó, como sobra bastante aqui, ó, dá até pra fazer, quase dá pra fazer um ciganinho, hein, gente, será que dá? Eu adoro o ciganinho, eu já contei pra vocês. não dá, gente, ah, se descem, até dá, se eu levar na costureira e abrir um pouquinho atrás, vai rolar, mas vamos lá, gente, tamanho XL, eu pedi, acredito que pra mim tinha que ser um G, normal, ele ficou grande em mim, e eu queria falar um pouco, o tecido dele, gente, é como se fosse um crepezinho, aquele bom e velho, é, cetim sem brilho, que eu gosto de explicar, é pra vocês conseguirem entender a textura, a textura não, a, como é o, o material, tá? É como se fosse um cetimzinho sem brilho nenhum, é um tecido que não dá tanto caimento, por exemplo, que nem uma viscose, tá? Mas é um vestido bacana, ok, gostei, o tecido achei legal, achei bonito, é, enfim, mas é pra vocês saberem mais ou menos como é, tá bom? Ele acompanha esse cinto, que vocês estão vendo aí na foto da modelo, está incrível, então ele vem aqui com esse cintinho, que eu não sei usar, gente, eu acho que o problema sou eu, posso estar errada? Posso. Então, por favor, se alguém sabe, coloca aí nos comentários, porque eu não tive capacidade. Ele vem assim, eu pelo menos acho que esses cintos é mais ou menos assim que usa, ele vem uma fivela super bonita, olha, bem bacana, aí você passa aqui, é isso, gente, e aí acredito eu que volta e passa por baixo, e aí a gente vai puxando e ajustando, é, talvez se prender aqui ele não volte, o problema é que se eu deixo solto, ah, se prende ele fica, ok, gente, ah, já gostei mais, hein, já, eu não estava sabendo, por cinto, gente, que incapacidade a minha. Ó, gente, eu coloquei ele com uma sandália de tira, uma sandália de brilho, porque eu acho que é um vestido mais arrumadinho, então eu acho que ele pede um sapato mais arrumadinho, mas ele também rola de tênis, tá, gente, tem fenda, uma fenda bem profunda aqui na lateral, eu estou de bermuda, tá, gente, isso aqui é uma bermudinha, então não fiquei com nada de fora, mas, enfim, tem uma fenda, só para vocês saberem, ok? É, achei um vestido chique, achei um vestido arrumado, sofisticado, dá para a gente sair para jantar, dá para a gente, enfim, ó, bem bacana, dependendo do horário de um casamento, até rola, agora que eu fechei o cinto direito, eu nem achei o busto tão grande, gente, comecei a gostar mais, hein? Ó, vou até subir a nota, gente, vou dar para ele nota 8 de 10, eu ia dar 6, gente, por causa desse cinto, mas agora que eu prendi aqui do lado, achei que ficou melhor, ia dar por causa do cinto, porque não coube em mim, mas aí é eu que pedi o tamanho errado, eu acho que tinha que ser um G mesmo, ele ia ficar melhor, ó, a manga tem esse detalhe lindo, gente, que amarra, olha que lindo que é, vocês podem ajustar o laço, achei chique, achei chique, gente, para a gente ir lá no mercado comprar um frango, olha só que lindo moço, um quilo de frango, e ó, vai toda linda, gente, então tá, gente, nota 8 de 10 para esse vestido incrível, maravilhoso, a meia cor, a meia estampa, tá, gente, os pontos negativos que talvez eu não tenha gostado muito, é que eu demorei para conseguir usar o cinto, mas talvez tenha sido incapacidade minha, e achei a fenda um pouco profunda demais para o meu gosto, eu preferia algo um pouquinho mais fechado, mas enfim, 8 de 10 para esse vestido incrível, para vocês arrasarem, olha só, esse espelho pequeno ficou um pouquinho grande em mim, por isso que é legal, gente, eu tô botando a tabela de medida para vocês poderem ter uma noção, mas lá no, na lojinha da Lovito da Chupi, você pode clicar em ver a tabela de medidas também para se basear, sempre saiba a medida de busto, de cintura, de quadril, que facilita bastante para você poder comprar online, ok? Ó, próxima peça, a gente tem mais um vestido, eu sou a louca do vestido, gente, eu amo o vestido, eu acho que por eu ter muito quadril, eu tenho um pouquinho de dificuldade de comprar calça, então, desde sempre eu fui apaixonada por vestido, aqui a gente tem uma chemise, super legal, gente, ela tem elástico aqui na parte de trás, deixa eu mostrar para vocês, ela tem um lastex aqui atrás, que vai ajustar bem, olha essa estampa, é uma estampinha de coração, ó, da Lovito, a manga também é super bonitinha, gente, olha aqui, bem bonitinha, vamos ver no corpo, quanto que foi esse vestido, gente, quanto vocês acham que foi? ele foi R$ 51,80, estão vendo como os preços são muito bons, gente, ó, link na descrição, aí, clica lá, tem o link de todas as peças, ok? Bem maravilhoso, agora vamos ver no meu corpinho, mais uma peça incrível, olha esse vestido, gente, temos uma chemise branca de cor, opa, estão caindo aqui, gente, de corações, olha só que linda, branquinho, olha essa manga, não é rica? Amei, 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 vou mostrar aqui desse lado, linda, 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 gente, eu pedi tamanho XL, tá? Eu acho que tinha que ser tamanho XL mesmo, por causa dessa região aqui, tá? Eu tenho 116 de quadril, eu acho que se fosse um tamanho G, talvez pudesse pegar um pouco aqui nessa região, e eu acho que ia me incomodar, ok? Ele tem lastex aqui na parte de trás, então isso dá uma certa amplitude na cintura dele, e até no busto, o busto tá com sobra, ok? É, tecido, ele é o mesmo tecido do vestido vermelho, o blazer de oncinha, ele é mais, tem um pouquinho mais de textura, por isso que eu falei que parece mais um crepe, esse, o vestido vermelho, é mais ou menos o mesmo tecido do de oncinha, só que é liso, por isso que eu sempre falo, parece um cetim sem brilho, ele é um tecido, parece que a trama é mais fechada, tá? Mas não é algodão, tá, gente? É o mesmo tecido do vermelho também, e tem essa estampa de coração linda, olha só que é um vestido amor, gente, é um tecido pra vocês com esse vestido, além de todos aqueles apetrechos que a gente pode colocar, jogar um blazer, botar uma jaquetinha jeans, puxar a golinha aqui do vestido, é uma opção de uso, colocar ele com um tênis, ó, eu tô de sandália, mas vocês podem colocar um tênis, podem colocar um cinto, e lá vai eu com o meu cinto de novo, quem me vê assim, parece que eu uso muito cinto, nem uso tanto assim, ó, aí a gente tem essa proposta, eu acho que esse não dá pra fazer aquele, aquele puxadinho que eu gosto também de fazer, dá um pouco, tá? E enfim, temos essa outra opção aqui também, essa outra versão, eu acho o chemise, peça, uma peça bem incrível, porque a gente dá pra usar elas de várias formas, dá pra usar assim, numa modinha mais casual, ó, eu tô com uma sandália, eu tô mais arrumada, tô com uma sandália de tira, que tem strass, enfim, é, dá pra vocês usarem de saída de praia, gente, vocês vão à praia, ó, sem o cinto, logicamente, põe por cima do biquíni, é uma peça bem confortável, que dá pra vocês usarem em vários lugares, então eu acho o chemise incrível, é, é uma peça bem versátil, tá? Minha nota pra essa peça, eu vou dar pra ele, nota 7 de 10, por quê, gente, calma, calma, vamos lá, com calma, eu acho que tem pouco a ver com o meu estilo, eu não gostei muito da, da cor em mim, tá, gente? Então, assim, eu tô dando notas de acordo com aquilo que eu gosto, que eu visto e me sinto bem, tá, gente? Então, esse aqui eu vou dar nota 7 por isso, não é tanto a ver com a peça, achei a peça bonita, mas, não sei, eu acho que me apagou um pouco, não sei, eu posso estar enganada, ou não, acho que eu tô bonita, hein, gente? Acho que eu já vou aumentar a nota, não, nota 7, tá? Não é uma peça que tenha muito a minha pegada, mas eu achei bonito, achei bacana, eu acho que eu vou usar ele mais como uma saidinha de praia, tá, gente? Do que como um vestidinho, aí vocês vão me ver aí, lá no mercado, pedindo um quilo de frango, indo no restaurante, é que eu gosto, gente, de cor, então, por exemplo, o vestido vermelho, ele tem mais a minha cara, porque ele é mais colorido, eu gosto de coisa colorida, estampa de onça, eu sou meio perua, tá, gente? Esse aqui eu achei bem apagadinho pra mim, então, por isso que eu dei nota 7, mas achei o tecido ok, gostei da qualidade, gostei da estampa, achei a estampa bem bonitinha, muito fofinha, tá? E é por isso que eu vou dar 7, só por isso mesmo, tá? Bem maravilhoso, agora vamos... Uma peça, mais um item embaladinho aqui, a gente, eu adoro esses saquinhos, já pra gente usar depois, tá? Tá? Quando vai viajar, pra levar calcinha, levar biquíni, ó, você aproveita tudo da compra, eu vou ensinar vocês, ó, se bem que seja, todo mundo deve usar, né? Eu não tô ensinando nada pra ninguém, gente, agora, e aí, gostaram do vestido branco? Bonito, né? Agora eu tenho um vestido verde, eu amei essa cor, gente, eu gosto muito de cor, muito de cor, eu achei que o vestido branco de coraçãozinho ficou um pouquinho apagado em mim, mas acho que esse aqui não vai ficar não, hein? Eu gostei bastante, ele tem uma coisa que eu amo, que é decote ciganinha, ó, vocês estão vendo, né? Eu adoro decote ciganinha, achei a cor dele bem bonita, o tecido é muito gostoso, gente, ele parece um setinzinho mesmo, tá? Bem bacana, tem elastex aqui em cima, vamos ver no corpo quanto que ele foi, esse aqui foi 62,90, ele não foi a peça mais cara, né? A peça mais cara, ainda vou mostrar qual foi, tá? 62,90, mas a gente tem o que aqui? 15% de desconto. Bom, vamos ver no corpo? Vamos lá? Mais uma peça, sensacional, olha, agora que eu coloquei um vestido verde, vocês conseguem ver por que que eu falei que o outro eu achei que não me favoreceu? Eu gosto de cor assim, gente, coisa que me acende, entendeu? Então eu gosto de cor, cor, é, amei a cor desse vestido, gente, achei que ficou lindo, adorei o modelo, ele é ciganinha, que eu amo decote ciganinha, olha como deixa o nosso colo bonito, maravilhoso, né? Ele é tamanho XL, ok? Minhas medidas estão aí, vocês já aprenderam, né? As medidas estão aí pra vocês conseguirem ver. Tem bastante sobra aqui no quadril, tá? Essa parte aqui é toda de lastex, também tem bastante sobra, ok? Aqui tem esse detalhe, esse babadinho que vem realmente só até aqui, é, não tá apertando, e não fica subindo, porque tem vestido, que às vezes é ciganinha, ó, se vocês quiserem, vocês podem usar assim também, tá? Tem gente que não curte muito ciganinha, mas esse ciganinha não incomoda, porque ele não fica, ah, mexeu o ombro, pum, subiu, ele é perfeito, gente, deixa a cintura bem marcadinha, o tecido é uma delícia, é uma delícia. Eu acho que é o mesmo tecido dos outros, do branco e do vermelho, só que ele é um pouco mais fino, e aí ele dá um pouco mais de caimento, tá? Ele fica um pouco menos armado, que nem aqueles outros. Eu amei esse vestido, eu posso dizer que das peças que eu provei até agora, foi a que eu mais gostei, gente, 10 de 10, tá? Já antes de qualquer coisa, já estão sabendo que 10 de 10, valeu muito a pena, ele é lindo. Eu usei de sandália, olha como eu tô chique, gente, pra ir lá no mercado comprar um frango, pra ir no restaurante, pra ir aonde eu quiser, eu posso com esse vestido, ó, ó a cara da riqueza, vou jogar aqui, moço, enche o tanque do meu carro, porque tá o olho da morte, né, hoje em dia, a gente chegar lá e comprar 10 litros de leite, 3 quilos de café também, você tá muito rica, mas gente, olha, ele é bem, bem bonito, amei, 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 assim, num grau, foi a peça de todas que eu provei até agora, que eu mais gostei, adorei a cor, adorei o tecido, adorei o modelo, é a minha cara, gente, maravilha, o link de todas as peças vão estar na descrição do vídeo, meus cupons também estão aí em cima pra vocês verem, tá, usem meu cupom, gente, e aproveita os descontos incríveis, hein, mas olha que maravilhoso, gente, 10, 10, 10, 10, 10, Bom, agora, gente, vocês viram o vestido verde? Maravilhoso, gente, eu amei, amei, por enquanto, foi a peça que eu mais gostei, tá, gente? Ó, vamos lá, agora eu vou provar duas peças ao mesmo tempo, tá, porque é uma saia e uma blusa, eu tô um pouco ansiosa pra essa saia, eu achei ela bem bonita na mão, vou abrir aqui pra vocês, a blusa eu não sei, tá, gente, eu não sou muito fã de roupa preta, mas, enfim, eu achei bonita, eu gosto desses decotes assim, diferentes, ela tem um decote diferente, ó, tem tipo um buraco aqui na frente, achei bonita na manequim, vamos ver se eu vou gostar, mas eu não sou muito fã de preto, então eu não sei, tô um pouco insegura, essa blusa aqui, gente, foi, pasmem, R$34,90, foi bem barata, o tecido é uma delícia, uma delícia, eu, é, confesso que aquele vestido cinza, poderia ser desse tecido, ele é um pouquinho mais encorpado esse, e achei mais firme, mas, enfim, vamos ver, tá, e aí, pra usar com essa blusa, eu vou vestir essa saia, que eu achei muito linda, eu amei essa cor, e achei ela bem bonita, ela é mais comprida do que eu pensei que fosse, ela realmente em mim, ficou uma saia longa, ela tem essa parte aqui mais transparente, ela é um tule, deixa eu mostrar, são duas camadas de tule, ok, ó, um tule, e um forro marrom, tem elástico na cintura, ok, estão vendo, eu acho que eu vou gostar, vamos ver, a saia foi a peça mais cara, foi 66, gente, eu comprei 10 peças, a peça mais cara foi, ela foi 66,50, eu fiquei muito impressionada, a Lovito, a Lovito tem os preços muito, muito bons, de verdade, tá, então, ó, vamos ver como vai ficar, não sei se eu vou gostar, tô um pouco assim com essa blusa, não sei dizer, e vamos lá, gente, gente do céu, olha esse look, gente, eu tô sem palavras pra ele, sem palavras, olha essa saia, olha essa blusa, olha como eu fiquei chique, olha isso, estou abismada, gente, não é possível falar, gente, mas vamos lá, vamos lá, que eu vou me respeitar essas separadas, tá, vamos falar primeiro da blusa, essa blusa incrível, ela também parece ser uma malinha canelada, só que um pouco mais grossa, do que o vestido cinza, ok, é uma blusa de manga longa, olha esse decote, tamanho G essa daqui, não é XL, tá, a blusa tamanho G, e essa saia de tule, meio marrom, meio dourado, linda, 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 ele é uma saia, é, que vai, é uma saia longa, tá, gente, por isso uma bailarina, ó, uuuu, a saia tamanho XL, tá, gente, a saia está certinha em mim, eu achei que ela ia ficar um pouquinho grande, mas, ó, tem folga, tá, ela é de elástico aqui, tem bastante folga aqui na cintura, e no quadril também, tá, gente, talvez até se a G caberia também, tá, a blusa é um tamanho G, ficou perfeita, eu acho que uma maior ficaria grande, e uma menor ia ficar apertada aqui, tá, tá perfeita, eu tô apaixonada, eu, eu falei que o vestido verde foi o look que eu mais amei, mas a peça que eu mais amei de todas foi esse conjunto, gente, vem de separado, mas eu tô falando um conjunto, a blusa é 10 de 10, a saia é 10 de 10, o look é mil de mil, gente, é muito lindo, eu amei, 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 eu falei que a verde foi a que eu mais gostei, mas sem dúvida foi essa, o material da saia, de todas as peças que vieram, foi o que eu achei mais incrível, mais incrível, eu confesso que eu achei que ia vir, é como se fosse um tule, são duas camadas de tule, e um fogo, tá, eu achei que ia vir um tecido meio, sabe, mas é maravilhoso, maravilhoso, é um tecido bonito, a blusa também, eu acho, gente, é, se vocês comprem, vale muito a pena, vale, valeu cada real isso aqui, eu tô me sentindo bonita, tô me sentindo poderosa, tô me sentindo uma mulher rica, sabe, olha, muito rica, tem 20 reais na carteira, mas ninguém precisa saber, é uma blusa que dá pra vocês usarem de várias formas, dá pra vocês usarem com uma calça jeans, dá pra vocês usarem com uma calça pantalona, com short, com saia, é, a saia também dá pra usar de várias formas, eu confesso que quando eu pego uma peça assim, com bastante volume embaixo, eu gosto de usar peças mais secas em cima, que nem essa blusa, eu achei que ficou perfeito, porque quando a gente põe uma peça um pouco maior em cima, principalmente que a gente precisa afofar, eu acho que fica com muito volume, então pra equilibrar o volume, eu gosto de, usei uma peça bem volumosa embaixo, uma blusa mais sequinha em cima, e essa blusa me favoreceu muito, porque ela abriu um pouquinho aqui meu ombro, porque, não sei como é que é o seu tipo de corpo, mas o meu tipo de corpo, que é um quadril maior do que o busto, normalmente eu fico, né, mais fininho em cima, e abre um pouco mais embaixo, ela abriu isso daqui, ó, então eu fiquei, eu achei que eu fiquei bem proporcional, sabe, tá aqui o busto, a cinturinha bem marcada, e o quadril, eu amei, gente, 10 de 10, sem dúvida, foi a peça, não é a última, tá, mas foi a peça que eu mais amei, então se eu pudesse falar, esse e o vestido verde, esse look e o vestido verde, eu fiquei apaixonada, gente, maravilhoso, 10 de 10. gente, vocês viram, né, o quanto eu gostei, eu acho que foi, por enquanto, por enquanto não, é, é, eu acho que foi a peça que eu mais vi, é que agora é um pijama, né, gente, aí não dá muito pra comparar com as outras peças, ó, comprei um pijaminha, eu adoro pijama de cetim, e a nossa última peça, tá, acabou agora, tá, é, veio um saquinho um pouquinho diferente, acho que era alguma coisa de Natal, tá, mas é um pijama de cetim, eu amo, e eu achei linda a estampa, só que eu tô um pouco insegura, gente, eu achei, assim, na minha mão, ó, vou mostrar aqui pra vocês, achei o short pequeno, isso aqui é um tamanho GG, é um tamanho XL, tá, gente, olha, eu achei bem pequenininho, só de pegar na mão aqui, eu tenho quase certeza que não vai me servir, a blusa eu tô na dúvida, eu acho até que serve, mas achei pequena também, agora o shortinho, eu acho que não vai servir não, mas olha, é lindo, gente, lindo, a estampa é linda, tomara que eu esteja enganada, vista incrivelmente bem, porque eu achei lindíssimo, um pijaminha, o pijaminha, gente, foi R$46,90, tá, então, vamos ver, como é que vai ficar, provei esse pijaminha que eu comprei, esse pijaminha não rolou, gente, pedi tamanho XL, mas ele não tem condição de uso, ele ficou extremamente pequeno, como vocês podem ver aqui na minha perna, zero sobra, tá, gente, zero sobra, aí ficou apertado aqui nessa região, ok, e aqui no busto tá certinho, exatamente certinho, tá, não sobra mais um centímetro, se você, eu acho que se eu tivesse, sei lá, 102 de busto, ia ficar pequeno, tá, tamanho XL, muito apertado aqui, infelizmente não rolou, é uma pena, porque eu amei o tecido de cetim, esse de fato é cetim, é lindo, olha essa estampa, gente, imagina eu acordando assim, moço, um café, aqui é de manhã café, eu tô sentindo mal do meu brinco, gente, mas é, enfim, ficou pequeno, tá, gente, bem pequeno, olha aqui, eu tô de macaquinho, tá, olha aqui, bem pequeno na cintura, na perna aqui, tá muito apertado na minha coxa, não rolou, mas, enfim, por isso eu vou dar nota 5 de 10, 5 exclusivamente pela beleza, porque ele é lindo, 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 se você tiver uma medida menor que a minha, eu diria que pra ficar bom aqui no short, pra ficar confortável em 110, 109 de quadril, gente, porque mais vai, porque eu tenho um pijama desse, que é um tamanho maior, tá, não é XZ, eu acho que é XL, eu acho que é 2XL, ele tá ótimo em mim, podia até ser um XL, agora o XL não rola, e ele sobra na perna, então ele fica confortável, esse tá bem apertado, tá, então acredito que até um 108, 109 de quadril, no máximo, gente, mais do que isso, não vai servir, tá, par de cima, tranquilo, então a minha nota vai ser 5 de 10, por causa do tamanho, que eu achei que, achei a numeração pequena mesmo, um XL pequeno, mas é lindo, o tecido é maravilhoso, a estampa é maravilhosa, gente, olha que lindo esse coração, olha a pose, moço, café, é, e é isso, tá, gente, esse pijaminha, infelizmente, não rolou, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, e aí, meus amores, me contem, o que vocês acharam, eu amei as compras, eu confesso, que eu fiquei bem surpresa, com o último look, o último look não, o look da saia com a blusa, eu amei a blusa, amei, olha a blusa, é, eu gostei muito da saia também, mas acho que a blusa foi a peça que eu mais gostei, e olha só, ela foi a peça mais barata da minha compra, foi a peça mais barata com a peça mais cara, porque a blusa foi a mais barata e a saia mais cara, amei, 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 o pijaminha infelizmente não coube, eu imaginei mesmo, só de olhar na mão, a gente tem, conhece um pouco o nosso corpo, né, eu tenho muito quadril, então achei que ficou pequeno, eu devia, tinha um tamanho maior, eu devia ter pedido, que eu acho que ia ficar melhor em mim, tá, mas assim, a gente vai aprendendo, né, bom, eu acho que eu vou dar de presente pra minha irmã, tá, mas gente, ó, eu amei, 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 super indico a Lovito, já quero ir lá escolher mais coisas, gostei muito, as coisas chegaram muito rápido, tá, eu dividi as compras em três pacotes, o último pacote foi o que demorou um pouquinho mais, acho que levou quase 20 dias, 15 dias, não, acho que foi uns 15, 16 dias mais ou menos, as outras coisas chegaram, tem compra que chegou em uma semana, gente, muito rápido, tá, então super indico, faz aquele esqueminho de dividir, que eu acho que fica mais seguro pra vocês, e é isso aí, gente, gostei muito desse vídeo, quero que vocês comentem, qual foi, se vocês gostaram do último look, primeira coisa, e qual foi a peça que vocês mais gostaram, e a peça que vocês menos gostaram, eu quero muito saber, eu vou botar um videozinho aí, pra vocês aprenderem como usar o cupom, 15% de desconto, compras acima de 59 reais, o meu cupom ficou aparecendo por aí, durante o vídeo, tá aqui embaixo, esse cupom maravilhoso, pra vocês usarem muito, e se acabarem de comprar, ok? Vamos aprender a usar esse cupom, então primeiro a gente tem que escolher as nossas peças, então vamos escolher aqui, o que a gente vai colocar no carrinho, vou escolher o pijaminha, vamos lá, a gente vai escolher a cor, o tamanho, e adicionar ao carrinho, vamos escolher mais alguma coisa, porque o cupom é válido pra compras, acima de 59 reais, vou escolher esse vestido, vamos lá, mesmo esquema, a gente vai escolher a cor, o tamanho, e adicionar ao carrinho, me atrapalhei um pouquinho gente, mas ó, adicionar ao carrinho, agora vamos lá no carrinho, clica nas duas peças, pra gente poder finalizar a compra, clica em continuar, agora abriu, vamos já clicar ali, pra poder fazer o pedido, cupons de loja, aí vai abrir uma tela, a gente vai inserir o código, olha ali ó, insira o código do cupom da loja, vamos digitar o código, LOVESMESH, que é o meu cupom, e aplicar, cupom aplicado, maravilhoso, 15% de desconto, aí é só fazer o pedido, até a próxima, e FU!